Passando pra dizer que aqui é a Lamotes Na Foriana Peixoto, viu? É mentira não, viu? O homem tá estourado É pressão, não é mentira não, viu? Veja bem a situação dessa rua aqui no Na Conceição aqui, ó Olha a situação dessa rua, que acaba passar com o carro Veja bem, é porque meu carro é alto, viu? Sabe quanto foi o emplacamento do meu carro esse ano? Só o IPVA deu 930, certo? Fora, bombeiro, foi pra 1135 Agora vê bem a situação dessa rua E é porque já melhoraram, né? Já botaram uns cascalhos aqui, ó Mas olhe bem, veja bem, viu? A situação aqui na Conceição aqui Que a gente chama Buraco da Via Olha a situação dessa rua Agora aqui vem o quê? Vereador do bairro Cadê o vereador do bairro aqui da Conceição? Olha aí, ó O povo devia se juntar e cobrar Vereador, prefeitura Prefeito